Minha amiga linda, como é que vocês estão, hein? Hoje nós vamos aqui testar, usar, provar, ver qualidades, ver tudo Nas bijuterias da senhora Avon, sim senhora! Quem assistiu o vídeo de abertura de caixa viu que eu comprei um monte de bijuterias da dona Avon E quero testar com vocês aqui, tá bom? Deixe o like do Avon, se inscreve no canal se você é uma avonzeira assumida Fica por aqui, tá bom amiga? Essa é uma playlist cheia de coisas boas da senhora Avon, então se inscreve, fica por aqui E bora testar esse produto Olha, de novos temos dois, quatro, cinco caixinhas com bijuterias Avon, tá? Esses aqui são os novos, porque eu já tenho algumas outras coisas, olha só Tudo isso daqui, ó, são bijuterias da senhora Avon, olha só Eu tenho aqui algumas bijuterias que eu já uso, tá? Da Avon Começando por essa pulseira, quem lembra dessa pulseirinha que eu comprei? Da revista Avon Casa, olha só Já faz um tempo que eu tenho ela Já tem quase um ano, não tem gente? Que eu tenho essa pulseira, eu comprei ela esse ano, não lembro Eu sei que ela desbotou bastante Sim, ela não ficou preta Mas ela desbotou bastante, sabe? Tem umas partes aqui que tá bem desbotada É... não tá igual antes, mas assim, ela não ficou escura Só desbotou mesmo, descascou um pouquinho aqui o chocolate aqui em cima Mas é aquilo, né gente? Essa pulseira me custou, acho que eu me lembro Não foi nem 20 reais, eu acho E eu gosto muito dela, eu ainda a uso, eu adoro, ela fica ali linda no braço Olha, ela é muito bonitinha, muito delicada Parece real uma pandorinha, ó, da Avon E eu gosto bastante dela Só que é normal, né gente? Ela desbotou, sim A coloração dela desbotou, sabe? Não ficou preta, mas desbotou Tá parecendo a parte, o fundo prata Entendeu? Porque esse rose gold aqui dá pra ver que é pintado por cima, assim, enfim E... mas eu gosto muito dela Uso bastante, desde quando chegou eu uso bastante essa pulseira Esse brinquinho de exploração, que por sinal eu também tenho de estrela Mas as meninas usam, e eu não consegui achar, né? Tá com elas, com esses pequenininhos aqui, ó Vou colocar pra vocês verem Eu gosto muito deles Ele não ficou preto, já tem um tempo que eu tenho ele E eu uso ele quase sempre Porque eu gosto de ir com ele pra igreja Porque ele não é tão grande, ó, tá vendo? Gosto de ir com ele pra igreja, porque ele não chama atenção Ó, ele é bem pequenininho, ó Tá vendo? Tem só o coraçãozinho aqui, a pontinha de coração, ó Então eu gosto dele principalmente pra ir pra igreja Porque ele não chama atenção Então, como eu tenho bastante brinco na orelha E aí quando eu for pra igreja eu gosto de colocar brinco pequeno aqui embaixo Porque eu já tenho muito brinco na orelha Mas nada não, gente, não é que é pecado, não É porque eu tenho um pensamento assim, igual maquiagem O máximo que eu vou pra igreja de... É essa daqui que eu tô Entendeu? Eu não gosto de fazer o olho escurão Assim, eu não gosto de chamar atenção Mas não que seja pecado, eu não posso usar brinco Não, meu pastor fala Aqui não tem sentido de besteira, não Pode usar Mas eu não gosto de chamar atenção Então eu gosto de coisa delicada pra ir pra igreja, entendeu? Aliás, eu tô mais nessa vibe de coisa delicada Do que brincão grandão, sabe? E esse daqui, ó Eu gosto dele Ele não ficou preto E eu coloco ele junto com outros brincos Porque assim Quando é bijuteria a gente não pode misturar Dourado com prata Prata com dourado Não Tem que colocar tudo dourado junto E tudo prata junto Quando é biju, tá bom? Pra não ficar preto E esse daqui eu sempre acabo misturando ele com prato E ele não ficou preto não, ó Ele ainda tá aqui intacto Muito bonitinho Eu adoro Ele é xilinho numa delicadeza Muito fofo E eu também tenho O de estrela, né? Tá com as crianças por aí Mas eu também gosto Ele também é dourado E ele também não ficou preto É uma graça esses brinquinhos aqui Eu tenho esse também Que uma vez eu comprei por curiosidade Mas eu não sabia que era tão grande, olha É aquele que pega a orelha toda A gente bota assim, ó E ele pega tudo aqui, ó Deixa eu colocar Tá vendo? Não vou colocar porque eu não gosto muito dele, ó Ele pega a orelha inteira assim, ó Tá vendo? Eu gosto dele assim Quando eu quero fazer umas fotos e tal Ela fica legal assim, entendeu? Uma roupa bem assim, esposa Uma roupa bem legal Ela combina Cabelo preso Mas no dia a dia não uso Primeiro, porque ele é pesado Ele é um brinco pesado E segundo, que ele é muito grande, né? Ele chama demais a atenção Geralmente quando eu coloco Eu coloco só ele E aqui um pinguinho, sabe? Não coloco brinco aqui do outro lado Ele é estiloso, assim Você tem que saber usar ele, entendeu? Tanto que ele tá aqui ainda Se não já tinha doado Mas eu gosto dele às vezes Depende do look Depende do lugar Depende das fotos que eu vou tirar Eu uso ele Ele já é prata Ele já veio no prata Então ele não fica preto, não Tá? Não ficou preto Não escureceu mais do que já veio, ó Ele é bem bonitinho até Agora vamos abrir os novos Eu estou bem ansiosa Eu vou começar por esse Que é o piercing spike Como eu disse pra vocês Esse no outro vídeo Esse daqui é das crianças E esse daqui é tipo um piercing, ó Eu vou abrir um Tem dois Um pra Emery e um pra Ellen E eu vou abrir uma aqui Vou colocar aqui Pra vocês poderem ver Tá super na moda, né? Olha, douradinho também, ó Depois eu faço um vídeo aí Mostrando pra vocês Bem de pertinho todos eles E coloca aqui, ó Nessa parte aqui, ó Dá pra apertar? Não Ele não aperta Ele é bem duro, tá? Não dá pra gente ajustar, apertar Não, ó Ele é bem duro Não dá pra apertar, não Mas ele fica confortável, ó É bom que não machuca Tá vendo, ó? Ele fica bem bonitinho Vamos pra vocês verem? Gostei bastante dele Fica bem fofo, ó Eu achei muito lindo Assim, muito estilosinho, ó Já quero um pra mim também Comprei pras meninas, né? Já quero um também Olha só que fofo Eu coloco um brinco aqui dourado Esse meu piercing aqui Já é douradinho Então fica bem bonitinho, ó Ai, eu amei esse spike Tem que cuidar, né, gente? Pra não ficar preto Tem que cuidar Como eu tô falando pra vocês Esse daqui é das crianças Mas provavelmente Elas vão deixar aqui nas minhas coisas Porque elas gostam de guardar biju Junto com as minhas Ou elas tem uma caixinha delas lá Mas esse daqui Como ele é pequenininho Não pode perder fácil, né? Então eu vou deixar por aqui Mas eu amei Achei muito bonitinho Ele é grosso, sabe? Ele já é uma qualidade boa Tanto que ele não dá pra apertar Pra ajustar assim, ó Tá vendo, ó? Não dá pra apertar Eu tô apertando com força Ele não fecha Porque ele tem uma qualidade boa Então eu gostei bastante desse spike Aí nós temos aqui Argola strass colorido Que eu falei que eu ia brigar nesse vídeo Por causa de quê? Eu jurava que essa argola era grande E eu vi que ela não é, gente Ela é pequenininha, olha Ai, que tristeza Que chateada Mas tá bom Como eu disse pra vocês Eu tô na base dos bricos pequenos mesmo Então tá ótimo Olha, é assim Ela é bem delicada, ó Tem as pedrinhas coloridas, ó Tá vendo? Ó As pedras coloridas Eu achei ela bem delicadinha Bem bonitinha, olha Vou colocar na orelha Pra gente poder ver Eu abaixei a luz Porque tu não tem um dourado Aí ele começa a dar bug na luz Olha Ah, é delicado É bonito assim, gente Ficou chique Eu queria não brigar aqui Mas é que eu gostei, ó Delicadinho, né? Olha só Ah, eu achei bonito Ó Achei bonitinho Sim, claro que eu vou estar usando ele Eu ia brigar, xingar Porque eu achava que ele era grandão Mas não vou xingar não Porque acabou que eu gostei dele Ó Ah, ele ficou muito bonitinho, gente Olha, vocês gostaram? Tá vendo, ó Deixa eu tirar esse cabelo daqui Olha Muito fofinho esse daqui Gostei Achei ele lindo Vocês tem dele aí Na casa de vocês? Eu achei muito delicadinho A argola é muito fofa Gostei muito Achei linda Também de uma qualidade boa Tá? Eles tem um material resistente Sabe? Um material duro Que não amassa É... Com facilidade Sabe? E esse douradinho aqui Dá pra perceber que ele é um douradinho Mais claro Que os outros Mas eu achei fofinho Achei bem lindo O próximo é o brinco medalhas Ai, que lindo Tô ansiosa nesse Porque tem o choker também Brinco medalhas Ó, tô abrindo aqui Ó, esse já é bem compridão Ele já chama atenção Olha o tamanho dele É... Diz o que eu tô falando Sabe? Qualquer que eu já não iria pra igreja com ele Mas eu iria pra um casamento Pra tocar Eu iria pra uma viagem chique Olha Olha que lindo Esse brinco de medalhas Amiga Que coisa linda Que coisa chique Ai, eu amei esse Só acho que Será que vai ficar bom com o choker, gente? Já fica muita informação? Vamos colocar o choker junto com ele Pra gente ver Mas olha que lindo Que chiqueza Esse brinco, gente Amiga Eu achei de uma chiqueza Maravilhoso Gostei desse, hein? Eu amei Não vou pra igreja com ele Mas pra uma festa Eu vou sim Nossa Tô apaixonada Vamos abrir já, então O nosso choker medalha Ai, que coisa linda, cara Esse eu vou guardar Muito bem guardado Vou colocar ele junto com as minhas outras bijuterias Ai, que lindo, gente Olha esse choker Mas será que ele vai ficar apertadinho? Olha Ai, que riqueza Hum Bom, vou colocar ele Vamos ver se ele vai combinar Junto com o brinco Será que é muita informação? Que lindo É de uma ótima qualidade Tanto o brinco Quanto o colarzinho Vale a pena, tá? É muito lindo, gente Muito bonito Vou colocar primeiro Na última argola Aqui, ó Tá? Pra gente ver se ele vai ficar apertadinho Na garganta Que é o jeito que o choker fica, né? Tá vendo? Ele não ficou apertadinho, não Esse daqui tá no último A última argolinha É... Da correntinha de prender Mas eu gostei assim também Porém, choker, geralmente, fica assim, ó Grudadinho Mais grudadinho E aí, a gente tem que pôr Entre... Aqui atrás, né? Entre a medalha e a outra correntinha Aí, pra ficar mais justinho A gente tem que prender Então, vou tirar Mas eu gostei assim também Eu gostei assim também Eu usaria muito assim também Então, eu vou tirar E vou prender mais ele na garganta Olha, amigas Esse foi o máximo Que ele fica justo, tá? Que depois não cabe mais Porque ele começa a ficar apertado Mas eu gostei também, assim Eu tentei colocar aqui mais pra cá, ó Mas não chega, sabe? Mas eu gostei dos dois jeitos Olha Ai, que lindo, gente Olha que coisa linda Tô apaixonada Nesse daqui de medalha De verdade Acho que vale muito a pena Vocês comprar Muito lindo Toda de preto Nossa, gente Maravilhoso esse daqui Eu amei Foi o que eu mais gostei Bem, tirei aqui o choker Queria falar pra vocês Que ele é muito bonito realmente, tá? Vale a pena ter esse daqui Eu gostei de todos, né? Então, porque eu vou usar, sim, todos Esse de medalha Foi o que eu mais amei Achei ele lindíssimo De paixão Eu também já tive uma aliança Ah, quem lembra eu comprei uma aliança? Não, bom, vocês lembram? Comprei duas, né? A primeira pro Jonathan E eu não sei se a gente foi parar, gente Perdi a aliança E ela não ficou preta, não Não ficou Mas assim, eu não lavo louça com a aliança Eu não limpo a casa com a aliança Só boto a aliança mesmo, anéis, né? Na hora que eu vou sair, tá? Mas eu não sou de ficar usando a aliança dentro de casa Então também tem isso, né? Tem gente que não tira pra nada Eu já tiro Já coloco só as minhas bijuterias Só na hora de sair que eu coloco elas Antes eu fico em casa sem nada na minha mão Tanto que vocês veem que eu gravando os meus vídeos A maioria deles eu tô sem aliança Porque eu tô em casa Mas o difícil de comprar aliança pela revista É o tamanho Eu acabei não usando ela tanto Porque a do Jonathan ficou muito grande na época Aí não adiantava ficar com uma aliança De um jeito e de outro, né? Então acabou que eu usei ainda mais que ele Mas a dele ele nem chegou a usar Mas o tanto de tempo que eu usei Ela não ficou preta Ficou maravilhosa Dá pra usar tranquilamente É porque eu ia usar sozinha, né? A aliança dele ia ser totalmente diferente Então por isso que eu acabei deixando pra lá essa aliança Mas elas são ótimas Eu já tava esquecendo desse daqui, gente Ó, aquele que tem um coraçãozinho Que vem junto São os brincos e o pingente Que eu jurava que vinha correntinha junto Mas não vem E eu não tenho correntinha dourada, gente Ó, esse daqui é o pingentinho, tá vendo? Eu jurava que vinha junto O colarzinho, a corrente, aliás Mas não vem Só vem um pingente Que é um coração lindo Com uma pérola no meio Também é dourado Então eu vou colocar o brinco, né? Porque eu não tenho nenhuma correntinha Ainda procurei pra ver se eu tinha Não tenho nada dourado Ele é muito delicadinho O brinco, olha É um coraçãozinho Muito delicado Muito fofinho, olha Ai, que lindo Achei de fofo Achei de delicado Esse daqui eu já lia com ele pra igreja Tô falando de igreja, gente Que é o lugar que eu mais vou Pra falar a verdade, viu? Olha que eu mais vou pra igreja Então, ó O meu furo Ele é um pouquinho mais baixo, sabe? Sabe por quê também, né, gente? Quem furou a minha orelha foi minha tia Eu tinha 10 anos Minha tia tacou gelo na minha orelha E furou Então esse furo aqui é bem mais baixo que esse, ó Tá vendo? Que esse daqui é um pouquinho mais pra cima Ó Ai, eu achei lindo esse, ó Achei delicado Não é? Esse coraçãozinho Achei bonitinho Achei delicado Achei que ficou fofo Usaria muito na igreja Amei Amei Achei só o colar, né? Que eu vou ter que sair pra comprar A corrente Porque só vem Só vem o pingente, olha Não vem a correntinha Só vem o pingentinho Que é lindo Aí fica os dois assim, ó Ai, fica lindo, gente Olha Conjuntinho A gente ama kit, né? Ai, eu vou comprar Vou pôr no shopping essa semana Comprar algumas coisas E eu vou ver se eu acho Uma correntinha pra ele Vou mostrar isso pra vocês agora Mais de becinho Olha aí E pronto, minha vida Esse foi o vídeo de hoje Vocês gostaram desse vídeo de hoje? Ai, eu vou até finalizar com esse daqui Porque foi o que eu mais gostei Gostaram dos brincos? Bom, esses daqui Eu não sei se vão ficar preto Mas é como eu disse, né? Cuidando Eles não ficam pretos, tá? Só a pulseira que eu uso mais Ela começou a desbotar Ela não ficou preta Ela começou a desbotar Mas cuidando, gente Dá tudo certo Porque essa daqui eu uso muito, né? Mas os brincos Colocando no saquinho Guardando direitinho No meu caso No meu caso A hora eu deixo eles pendurados ali, ó Tendo um cantinho separado Não dá tudo certo, tá? A questão de cuidar Porque isso aqui não é banhado a ouro, não E nem é ouro, tá? É biju Então não tem que cuidar Deixa o like do amor Se você gostar Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Se vocês têm Alguma bijuteria da Avon Qual foi a sua experiência Com essas bijuterias? Comenta aí, tá bom, minha vida? Um beijo no coração Na minha vida Coisa linda Coisa rica E a gente se encontra no próximo vídeo Te espero, tá bom? Um beijão E até lá